Esteve em Januária um filho da terra, que é influenciador nas mídias digitais, com mais de 120 mil seguidores. Participou aqui e falou que achou da folia? Diga aí, Jonathan Mardila. Gente, eu nasci em Januária, participei, vivi isso daqui. Gente, o que é isso? Januária está de parabéns, sempre viveu de parabéns. Mas hoje eu agradeço muito Januária. Eu, como influenciador digital, Jonathan Mardila, eu agradeço muito essa oportunidade por lisonjear de participar desse carnaval maravilhoso. Sempre tenho a agradecer e lisonjear essa cidade que continua maravilhosa. Muito obrigado. Volte mais vezes. Sim, vou voltar sempre por mais vezes. Muito obrigado.